O velho tá achando que reatamos outra vez. Olha a cara dele. Não. Eu disse pra ele que se nós não nos casarmos, eu entro pra um convento. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte. Você vai ser freira e eu vou ser padre. Padre? Sim. Ah. Você não acha que eles reataram, hein? Eu não ligo a mínima. Por mim, eles podem reatar, desatar, desatar, atar, o que quiser. Quero mais, Tide. Tide. 1, 2, 3, certo? Obrigado, senhor. Obrigado, senhora. Obrigado, senhor. E aí, rapaz? Ah, o que aconteceu? Acou com problema? É, ela some de trazer problema? Eu trago solução, compadre. Tá bom, não comece, Ronald. Me diz logo o que aconteceu. Vai, estou aflito. Estou namorando. Você vem até aqui para me dizer isso. É, tu não entendeu. Estou namorando a criadinha dos Vilhen, namorou? A mina já me deu todo o serviço. Como é que é, rapaz? É, não vai ser fácil entrar na casa do magnata, não. Por que que não? Porque o cara se faz tudo de carro. Pega o carro na porta de casa, vai para o estaleiro. Do estaleiro para o restaurante, do restaurante para a boate. O homem parece que não tem perna, tudo é de carro. É pior do que carro caixa forte. A gente vai fazer como, então? Calma. Calma que a empregadinha esperneou no galinheiro, cacarejou o serviço todo. Vai ter um barato aí de músico, uma estreia. A gente tem que ficar na guarda. Eu tenho um plano que é o seguinte. Aí, ó. Queimou o filme. Mais tarde a gente fala. Tchau, mano. Tchau. Tchau. Oi, Cris. Oi, amor. O que que o Miro tanto fala com você, hein? Há três dias que vocês dois estão uns cochichos aí pelos cantos e toda vez que eu chego o Miro desaparece. Você pode me dizer o que que tá acontecendo, meu amor? E aí? Vai me dizer o que que o Miro tá querendo? Nada, amor. Tava só tentando me ajudar, tentando ver se me arruma um emprego melhor. Tá bom, Cris. Eu tô indo que eu só passei aqui pra te dar um alô. Tchau. Tchau. Tá vendo? E até esquecendo o que que eu passei aqui. Chegou um telegrama lá de duas barras pra você, ó. Tô atrasada. Tô indo. Tchau. 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 Meu Deus, o que será que aconteceu com a minha irmã? Boa de casa. Ô, seu comissário, que surpresa, entre. Quer saber como é que tá sua filha? Ah, ela levou um choque muito grande, o senhor sabe. Mas o meu filho ajudou e agora as coisas estão bem. Obrigada. Zé Linha, vai chamar sua irmã. Diva! Diva! E seu marido, como tá? Tá muito fraco, coitado. Mãe vai indo. Oi, seu comissário. Eu vim te oferecer um emprego. Um emprego? Onde? É uma farmácia que faz plantão à noite. Você sabe fazer troco? Sim, sim. Ah, um momento. Você vai lá de noite? É sim, é um plantão, é uma farmácia. O pai não vai deixar ela ir. Ah, mãe, mesmo que ele não deixe, eu vou. É muito melhor trabalhar de noite numa farmácia do que passar o que eu passei. Não sei, não. Ó, eu aceito. Quando que eu posso começar? Hoje à noite eu te levo até lá. Bom, bom dia então pra vocês. Tchau. Tchau. Até logo. Não, não. Não. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.